Sueli, você acredita que o nosso chuveiro ficou de novo? Não tô sabendo. Não tá sabendo? E você não me diz nada, Sueli? Como é que eu vou tirar agora esse shampoo da cabeça? Vê se tem água na pia da cozinha. Pio na sua panela? Pra ficar me lavando aí em pia de cozinha? Calma, Fátima. Eu já chamei um homem pra consertar o chuveiro, pô. Aí. Chegou. Bom dia, eu sou o Valdinei. Entra, Valdinei. É, o que eu posso fazer pela senhora? Nossa, tanta coisa. Sueli, por favor, se controla, tá? Sabe o que é, seu Valdinei? É que o nosso chuveiro ali, ele tá pifado, toda hora ele entope. Eu preciso muito tomar banho pra aqui no meu trabalho. Será que o senhor pode dar um jeito? Claro que ele pode dar um jeito. Olha o tamanho da caixa de ferramenta dele, ele dá jeito em tudo. É, se a senhorita quiser, eu posso dar uma olhada no seu chuveiro também. Adoraria. Mas depois você dá uma olhada no chuveiro da Sueli, tá? Porque agora o outro chuveiro... Que agência de modelos será que saiu aquele bonitão das ferramentas? Sueli, eu vou te pedir, por favor, não te mete com ele, tá? Ah, só por enquanto, segura a presa, hein, tá? Ah, que horror. É, parece que eu vou atacar o rapaz. Não, mas sabe o que é? Deixa primeiro ele terminar o serviço. Eu tô te pedindo depois, que maravilha. Vocês podem até tomar banho juntas, olha. Ó, quando chegar em casa, eu vou tomar um banho bem quente. E o bonitão das ferramentas vai ser meus sabonetes. Olha a classe, Sueli. O que é isso? O que foi? O perfume é forte, mas é importado, tá? Acho que é classe, hein? Ai, beijo, tá aí! Ai, que bagunça é essa? Parece um rato lá no estoque, Sueli. Ai, meu carinha, tu não vai poder tomar banho? Ai, gente, nessas horas é que faz falta um homem aqui na loja. Como assim? E eu? Você o quê? Eu não conto? Não, você é café com leite, né, Djalma? Café com leite? Djalma, você vai querer matar o rato? Isso não é serviço pra você. Mas por que não? Tufi, tufi, você é um homem mais delicado. Não, vocês estão enganadas. Eu sou um cara barra pesada. Você é peso pesado, isso sim. Eu vou encarar aquele corredor. Com o quê? Eu só preciso de chinelos. Você vai matar o rato com chinelo? Você tem razão. Me dá uma vassoura. Não, vassoura não pode. Como é que depois você vai varrer o rato morto? Eu já sei como é que eu vou resolver isso. Djalma, o que você vai fazer? Djalma. 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 Agora é entre ele e eu. Ih, ele vai explodir o animal. Não, Djalma, você arrumou esse revólver aí. O meu pai que me derrubou assim, caso eu precisasse proteger a loja, sabe? Você tem certeza que você vai fazer isso, Djalma? Esse rato vai se arrepender de ter nascido. Vai lá, meu Robocop. Datinho. Tá na área. Chega aí, queridão. Aqui, ó. Você aparece. Eu toco você até a saída. E aí, ninguém se machuca, tá? Hein? Toma. Não, Djalma, você tá bem, meu amor. Djalma, Djalma, fala comigo. Tô, tô. Tô, mas não entra. Não entra, não entra. Não entra, que o negócio aqui tá violento. Meu amor, eu quero saber se você tá bem. Eu? Tô, tô. Eu arranquei a cabeça dele. É melhor você nem ver uma coisa dessa. Vente, vente. Ai, meu amor, você salvou a gente. Quando mexem com as minhas meninas, mexem comigo. O Robocop deu conta do recado. É de Djalma, é uma ser herói. Tá de Djalma. E eu morro de pena dessas mulheres que não tem um homem em casa pra cuidar dela. Tá falando de você. Como de mim? De nós duas, né, Sueli? Temos que arrumar um Djalma pra chamar de nosso, né? Armani. Bom dia, Armani. Onde foi, Armani? Você está ocupado? Pra você nunca, Fafá. E aí, hein? O quê? O que é que eu posso ser última? Nada. Eu vim aqui em muitas coisas. A primeira delas, eu queria muito aquele perfume que você me deu no mental. Lembra? Aquele pink? Mas perfume, será que você já não passou o suficiente, não? Pronto, já me arrependi de ter vindo aqui. Peraí, Fafá. Mulher, só eu também já me arrependi de ter falado, tá? Não tá mais aqui quem falou. Aqui é o seu perfume. Aqui está o seu perfume. Mas vem cá. É só isso mesmo? Não, é mais que isso, Armani. Eu... Eu vim aqui dar uma segunda chance pra você. Uma segunda chance, assim, do nada? Bom, não quer, tudo bem. Eu vou embora. Não, peraí. Tá bom, eu quero, eu quero. Vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um chopinho? Chop? Isso. Pra que chop, Armani? É, Fátima, a gente tá com uma relação estremecida, senhora. A gente podia tomar um chopo pra gente, sei lá, conversar, botar o papo em dia, entendeu? Papo em dia, papo em dia. Eu ponho com a Sueli, Armani. Por favor, me leva. Me leva pro hotel agora. Eu preciso de uma banheira de tomassagem bem grande, sabe? Com chuveiro, que isso é uma água quente, mas caudalosa, assim, em cima de mim. Ah, quanta água a minha sereia quiser, entendeu? Ah, então vamos. Tá bom, Fátima, agora não vai dar, não. Por que não? Porque agora eu tenho uma parada aí pra resolver com a patroa, entendeu? Ai, meu Deus, essa patroa, eu esqueci sempre de ser casado. É, ela tá me esperando que a gente vai hoje no supermercado. Supermercado? É. Armani, por favor, você não vai trocar uma mulher como eu, hein? Uma banheira de hidromassagem com você. Pensa bem, pra comprar sabão em pó no supermercado. Fátima, é a compra do mês. Jura que é a compra do mês? Ai, não pode ser a compra do mês. É, sim. Armani, me leva. Por favor, Armani, eu não posso perder essa chance na sua compra do mês. Ah, lembrei, não vou poder isso, é por quê? Porque eu vou arrumar um homem pra ensaboar minhas costas. Isso, por quê? Fátima, em primeiro lugar, eu não tô de mau humor. Em segundo lugar, eu queria ver se você ia gostar, se eu ficasse espalhando os seus segredinhos por aí. Aqui, Sueli, minha vida é um livro aberto. Meninas vão querer comer quê? Nossa, que perfume forte aqui. É a Fátima, seu Xalita. A Fátima não tomou banho hoje. Xalita. O que é isso? Quem é você? Eu sou São Judas Tadeu. Não está aparecendo? Eu devo ter deixado meu crachá aqui em algum lugar. Cadê meu santinho? Por que eu não sirvo? Não, não é isso. É que eu tava precisando falar com o Santo Antônio. Bem, ele deve estar de folga. Ai, folga. Tocou, acho que eu tô desesperada. Desesperada? Você disse desesperada? Minha filha, você está falando com São Judas Tadeu, o santo das causas desesperadas. Eu sou o cara, pode dizer. Oi, São Judas. Então me dá uma ajudinha aqui. Porque eu tô com uma questão com o Jurandir, entendeu? Quem é Jurandir? Tá vendo? Por isso que não é legal trocar de santo toda hora. Que agora eu vou ter que contar a minha história do começo, toda de novo. Tá precisando de alguma coisa, Djalma? Não, nada. Eu só tô conferindo o estoque mesmo. O estoque de Santos? Do que que você tá falando? Djalma, foi você que tirou meu santo Antônio daqui. Sueli, na hora que eu atirei naquele rato, houve um princípio de tumulto. Quebrei o seu santo. Meu santo Antônio tá quebrado? Mas não foi nada de grave. Inclusive, eu já mandei consertar. Eu coloquei aquele São Judas Tadeu ali pra quebrar o galho. Posso te pedir um favor? Não comenta nada disso com a Flavinha, tá? Comentar o quê? Não, 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 nada. Quanto menos você souber, melhor. Tchau. Tchau, boa noite. Amani? Como assim, Amani? A gente já tá fechando a loja? O que eles fazem pra tá maluca? Não vim comprar nada, não. Eu vim aqui porque alguém me ofereceu uma segunda oportunidade, entendeu? Vai voltar pra ele, é? Não, vamos... A gente tá, assim, em negociações, entendeu? Negociações avançadas, entendeu? Não, mas ainda não foi fechado o negócio. Eu tenho certeza que vão ser, entendeu? Recoe, recue. Ó, eu não sei o que que ele tá te vendendo, não. Mas eu sei o que que você tá comprando. Presta atenção. O que você lê? Não quer me quebrar, eu não faço, não. Ei, Fafá, ei. Vamos, não, vamos então, vai indo. O que vai indo o quê? Vai indo que eu vou atrapalhar. É, vai, Amani. Que isso é jogo novo, né? É. Flavinha? Vamos, mamãe. Vamos, Flavinha. Senão a gente vai perder a novela. Ah, não. Primeiro conta pra mim como você matou aquele rato. Não foi nada demais, não. Sabe, eu entrei, vi o bicho e dei um tiro nele. Não sei disso. Não, não. Conta direito. Eita, eu quero saber de cada detalhe. Como foi que o meu Clint Eastwood acabou aquele rato malvado? Clint Eastwood? Eu? Para, Tufi. Tufi, eu sei que no fundo você é um cara barra pesada. Barra pesadíssima. Na verdade, eu tento preservar você. Do meu lado negro, esse é um mundo feio demais pra garotas como você. Me conta, me conta onde foi. Tufi, Tufi, foi aqui? Foi aqui? Você sabe que eu não gosto de violência, né? Eu... Não. Ah, eu não acredito nisso. Ah, pelo amor de Deus, não. Eu preciso tomar um banho, Sueli. Ô, Sueli, você tá aí, Sueli? Você acredita, hein? Que o Valdinei ali deixou a caixa de ferramenta toda no meio do banheiro e não consertou o chuveiro? Ei, Sueli? Você tá aí, Sueli? Tô, peraí, cara. Que o Valdinei veio consertar uma coisinha aqui no meu quarto. Que coisinha? Alguma coisa? Alguma coisinha. Ah, tá a sua coisinha. Ô, pai, tudo bem? Oi, Valdinei. Bom, é... Então, vamos ver. Eu volto pra acabar o seu. Tá, volta mesmo. Tchau. Que bom beijo, Sueli. Ai, o que que eu posso fazer? Tô sem namorado, tô carente. Tô sem banho. Entre tapas e beijos é onde eu desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucuras. E assim eu vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doitinho. Mas se falto pra ele, meu mundo sem ele também é vazio. Não é? Aham. Vamos conversar. Fala um negócio. É rapidinho. Essa pia é um inferno. Ela pinga sempre, né? Deus. Foi. Deus. Oi, Sônia. Você pediu pra ele fazer essa lista de coisa? Não, não pedi nada, não. Foi ele que viu que a casa tava meio caída e se ofereceu pra dar uma garibada. Ele disse que foi você que pediu. Tá, foi eu que pedi. Mas qual o problema, Sônia? Por favor, a gente nunca tem um homem dentro de casa. É uma coisa maravilhosa, vai. Matimo, não fica explorando o moço, não. Não, não tô explorando. Sônia, eu acho que ele tá gostando de você realmente. É? Eu acho que você gosta de uma moleza realmente. Você é muito tensa. Por que você não aproveita e entra aí e toma um banho quente, meu amor? Vamos se arrumar pro trabalho. É, Valdinei, eu vou tomar uma chuveirada, tá? Tá. Bolete, você é a noite toda te pedindo desculpas. O que mais que você quer que eu faça pra você me perdoar? Nem que você passe uma eternidade me pedindo desculpas, eu vou te perdoar. Você me deixou trancada no estoque com o rato, Djalma. Mas eu podia abrir a porta. Eu precisava ter certeza que era você. Ah, se não era eu, era quem? O rato? Olha, o rato é um bicho ardiluso. Você tava era se borrando todo. É que eu achei que o rato tinha voltado do além pra se vingar. Não tem medo de rato, não, né? Agora o sobrenatural, eu respeito. Sobrenatural foi a tua incompetência pra matar aquele bicho. Você não vai me perdoar nunca, né? Não. Pelo menos você pode guardar segredo sobre o corrido. Ô, Djalma, você acha que eu tenho coragem de contar o que você fez? Francamente, viu? E eu achando que era casada com o Clint Eastwood. Olha quem tá aí pra mais uma rodada de negociações. Vá, agora vai. Ah, mas vai mesmo, Armani. Vai sem mim, porque comigo você não vai alugar nenhum. Peraí, Fafá, olha só, olha aqui o que a gente escolheu pra gente, olha só. Uma suíte que tem dura massagem, cascato, escambau todo. Reservei pra gente a suíte Cataratas Ford Iguaçu. Essa aguinha aí são as cataratas? Não, então, pois é, na foto não ficou muito bom mesmo, não. Agora, pessoalmente, impressiona, viu? Como é que você sabe? Você já esteve lá? Ô, Sueli, essa pessoa, você me quebra, né? Eu posso ter um particular com a minha Fátima? Obrigada, Sueli. E aí, Fafá? Vamos nessa? Ai, não sei não, sabe, Armani? Eu tô achando essa aguinha meio mexuruca. Tô concordando aqui com a Sueli, sabe? Fafá, olha só, vou te falar a verdade. Na verdade, tem uma maior que essa mesmo, com muito mais água. Só que, Fafá, fiquei preocupada com você do subúrbio, certo? Não sei se você sabe nadar, né? Você cresceu longe do mar, não sei se você tem essa intimidade com a água. Agora, se quiser, eu posso conseguir uma boia. Você quer uma boia? Ai, eu quero bem uma boia. Me dá uma boia que eu mando pra senhora, sua esposa, pra ela usar e não se afogar naquele pântano que vocês vivem. E se é pra economizar comigo, muito obrigado, que eu não vou ao lugar nenhum. Não, peraí, Fafá, olha só, então tá certo. Eu vou pegar a tua maior, tá? Eu vou pegar a que tem maravilhosa. Vai ser caro, né? Tudo bem, não tem problema não, porque eu faço qualquer coisa pra reconquistar o meu bijuzinho, entendeu? Você é o meu bijuzinho, vou fazer isso pra você, tá? Tá fechado, vai. Vai que tá fechado, vai. Ué, Djalma. O que você veio fazer aqui? Veio trazer outro santo quebra galho? Tô devolvendo pra você o seu santo Antônio, que tá praticamente novo. Mas ele tá com a cabeça torta. Você colou o pescoço dele errado. Mas pra quem levou um tiro, assim, ele até que tá bem, né? Tiro? Meu santo Antônio levou um tiro? A ideia era atirar no rato. Esse rato é um bicho tão inquieto, né? Mas se foi o meu santinho que levou o tiro, cadê o... O rato. Fugiu. Fugiu, Djalma? Fugiu pra onde? Pro Paraguai? Deve estar enfiado, eu com um buraco aí. Buraco? Aquele rato nojento ainda tá aqui? Provavelmente. Hum, só agora você me diz isso, Djalma. Eu não fico aqui mais nem um minuto, nem eu nem pensante. Fugiu. Ai, que... Favinha. O que foi? O banheiro tá ocupado. Por quê? A Fátima e a Sueli, elas tão se trocando aí. Peraí, essas duas agora vão ficar usando o seu banheiro? O que que é isso? Virou festa, Djalma? O que mais você vai emprestar pra elas, hein? A sua escova de dente, o que mais? Suas cuecas? Por favor. Tem um rato no estoque. E a culpa dele tá lá até agora é de quem? Elas tão com medo. É natural. Ah, disso você entende muito bem, né, Djalma? Não preciso ficar escutando isso. Eu quero ir no banheiro! Olha, se você quer ir no banheiro, vai no lado de casa, é aqui do lado. Djalma, eu não vou pegar elevador pra ir no banheiro. Então você tá com muita pressa, vai no seu xalita. Ai, desculpa. Obrigada, Djalma. Não aceito, meu Deus. Desconselho. Com licença. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, Djalma. Nada, nada. Você vai telefonar pra quem? Pro seu xalita. Vou ver se o banheiro dele tá ocupado. Não precisa. Elas já saíram do banheiro, não precisa. Eu tô sendo irônica, Djalma. Eu vou ligar pra firma de desatização. Vou chamar um homem pra matar aquele rato. Alô? Vem. Bom dia. Por favor, a Sueli trabalha aqui? Sueli? Sou eu. Bom dia. Alguém indicou meu nome pra senhora? O meu marido. Pois não. Quem é seu marido? O Valdinei. Ele tá trabalhando na sua casa. Olha, o Valdinei. O rapaz bonito das ferramentas. O bonitão é meu marido. Vocês são casados. Ele é pai dos meus oito filhos. Nossa, oito? É. Oito filhos? Parabéns. É que quando a pessoa tem um bonitão daquele em casa, né? O melhor que se há a fazer é o filho. Certamente ele já terminou o serviço lá em casa. E certamente ele deve estar voltando pra casa da senhora. Que o serviço ele já terminou. Já terminou. Obrigada. Cuidado, hein? Que ele mete a mão na hora de cobrar. Ele mete mesmo a mão. Por exemplo. Nossa. É mole. Coitado desse Valdinei. O pau vai comer na casa dele hoje. Quando eu chegar em casa, vou dar um pé na bunda daquele cretino. Não, olha só. Sueli não toma atitude cabeça quente, Sueli. Vê o lado dele também. O lado dele? O lado dele é o lado de fora da minha vida. Não, não se precipita, Sueli. Sabe o que é que eu pedi pra ele pintar o meu quarto, entendeu? Tá no meio do serviço. Eu queria te pedir hoje, você conversa com ele, enrola, manda embora amanhã. É tão caprichoso ele. Fátima, o cara é casado. Sim, o Armani também é. Então você chama o Armani pra pintar o seu quarto e consertar as suas coisinhas. Bora almoçar, vem. Tchau, Sueli. Tchau? Vai aonde? Eu vou encontrar o Armani lá nas cataratas do Iguací. O que foi? Que cara é essa? Adivinha, você não me conhece tão bem? Tomou toco de outro cara? Tá ficando boa nisso, hein? Fiz uma burrada aí. Pode me xingar que eu tô merecendo. Como que eu vou fazer isso, Sueli? Eu vou te fazer companhia. Você não tá com cara de quem quer ficar sozinha. Eu não aguento mais levar pé na bunda desses caras. Ah, precisamos, estamos aí. Por que a gente não dá certo, Jorandia? Um dia vai dar, Sueli. Um dia. Nossa Senhora. Ai, Armani, olha isso aqui. Essa banheira tá quebrada. Olha essa imundice dessa água. Mas tá esquentando, Fábio? Tá quente? Por que? A sopa por acaso? Você vai tomar? Vai encarar isso aqui? Peraí, Fábio, você não entende nada disso, não? Dá licença, tem coisa de homem. Deixa eu botar a mão disso aí, né? Nossa, olha, vou dizer, essa suíte aqui, Foz do Iguaçu, dá mais pra Baía de Guanabara. Faz um pouco, faz um seguito, então, você vai tirando a roupa aí, porque isso aqui vai demorar um pouco pra encher. Que louco, que eu vou tomar banho depois aí nessa mar de lã, meu não. Armani, esquece, esquece. Vamos lá, telefona lá pra baixo. Oi, Armani, telefona lá pra consertar. Peraí, peraí. Vai, homem. Aqui, ó. Nojo aquilo. Alô, oi, companheira. É o seguinte, aqui é... Sonhado. Suíte Foz do Iguaçu. Faladora. Não, é o seguinte, é que a gente tá com um problema aqui, que a Ida, né, não tá funcionando. Isso aí. Aham. Faladora não é. Sei. Sei. Estão falando o quê? Sei. Não tá... O que falaram? Fátima, o seguinte, disseram que é isso mesmo, que é assim mesmo. Como assim isso mesmo? Vem cá. Não, peraí, como assim isso mesmo? Fátima, você quer tomar um banho? Eu peço um balde. Você quer um balde, eu peço... Outra vez essa história de balde, eu vou... Se vier um balde, eu vou tacar na tua cabeça, hein? Fátima, peraí, deixa eu ficar uma coisa. Senta aqui, vem cá. Senta aqui, deixa eu... Sabe o que é? Tá faltando água aí na rua, entendeu? Uma desgraça, você abateu aí. Não acredito, mas por que não avisaram quando a gente chegou? Não, na verdade avisaram, mas é que... Eu fico tão empolgado com você, fico uma loucura, entendeu? Que eu me esqueci, entendeu? Eu me esqueço de tudo que eu não tô com você. Mas peraí, o gênio aí pagou uma fortuna aqui nessa... Nessa suíte Foz do Iguaçu, a troca de quê? Não, a troca... Na verdade eu não paguei essa fortuna não, porque eu até ganhei um bom no desconto, sabe? Qual é desse lance de água, essa coisa chata, né? Fafá, é demais. Fafá, vem cá. Vem cá, que você tá exalando o cheiro delício. Vem cá, Fafá. O senhor pode ficar à vontade, pode entrar. O rato tá lá no estoque. É, Flavinha, você não precisava ter chamado esse rapaz. Precisava, sim. É que nós tentamos um outro serviço, mas eu não senti muita firmeza. Olha, o senhor pode ir, porque o assunto já está resolvido. Não tá, não. Não tá, não. Não tá, sim, tá, sim. Olha, o assunto está resolvido até agora. Eu? Obrigado. Obrigada. Até logo. Muito obrigado. Eu que vou resolver esse assunto. Eu vou exterminar esse animal. E você agora. Ué, você não vai pegar a pistola do seu pai? Não, não. Dessa vez só vai ser na mão. Já voltou? Já. Conhece o Armani, aquela criatura? E a cascata? Ah, era isso mesmo. Cascata. Mentira. Tiago nenhuma. Ó, graças a Deus você chegava. Ah, o que foi dessa vez? Uma invasão de baratas? Não. O Djalma entrou no estoque de novo. Se atracou com o rato lá dentro. Depois eu escutei um barulhão quebra-quebra medonho. Como? Mas ele ainda tá lá? Tá. Mas eu chamei ele e me responde. Acho que aconteceu alguma coisa de ruim, mas eu tô com medo de abrir a porta. Mas vamos lá, ô parva. Vamos embora. Djalma! Ai, meu Deus, só parece que estourou uma bomba aqui nesse lugar. Djalma! Djalma, cadê você? Tufi Tufi! Ele não tá lendo. Tufi Tufi, cadê você? Djalma! Cadê você? Djalma! Ah! Era ele ou eu. Ah! Tia Eli vai sair torrada, hein? Torrada. Torradíssima. Fertada. Ih, hein? Ih! Ah, isso ali? Pra você. Fala pro Valdinei que a mulher dele mora em outra casa. Não. Eu vim buscar minha caixa de ferramenta. Pode buscar suas ferramentas e dar o fora, tá? Não, não. Pera aí, isso ali. Sabe o que é? Que o Valdinei não acabou a pintura lá do meu quarto. E você é um profissional, não é, Valdinei? Então, assim que ele acabar, ele vai embora, tá? Então, não vai dar, não. Porque eu realmente tô muito abalado com a separação. Que separação? Sueli. Mas que cheiro. Sueli, foi tão verdadeiro o que rolou com a gente. Foi tão bonito. Ai, Valdinei, se você continuar falando essa besteira, o que vai rolar aqui é a sua cabeça no chão de sua sala. Sueli, não fala assim, meu amor. Sabe o que é? É que ele não acabou a pintura. É só ele acabar, ele vai embora. É só isso que eu tô pedindo a você. É uma ciência. Eu vou buscar minha caixa de ferramenta. E, viu, peraí, o Valdinei, sabe qual é o problema? É que tá com duas coisas no meu quarto. Tá parecendo urso panda, eu não tô conseguindo dormir. Eu tô tendo dificuldade, o cheiro de tinta grande. Deixa ele acabar, ele vai embora. Não, fica aí, Valdinei. Fátima, Fátima, eu não tenho mais crime pra ficar nessa casa. Eu tô mexido. Mexido? Eu não acredito. Pintou de parede e agora vai ficar mexido? Você é artista, rapaz. Para com essa frescura aí, volta já pra aquele quarto, vai pintar o meu quarto e vai embora depois. Fátima, deixa ele embora, pelo amor de Cristo. Xueli, vamos, né, se a cabeça, vamos se ligar. Vamos falar, tá? Vamos se ligar. Eu vou até te dar o telefone, que eu também ligar, ó. Você dá o telefone, ó. Xueli, vai com isso. Conheço. É por isso que até a segunda ordem não está rolando nada. Eu em que papo brabo. Vambora. Nossa. Ué, que mamãe é esse? Terminou de vez com o peguete? Terminou. Tá soltinha na pista. Que beleza. Nossa, Amanda. Não sabia que você sabia consertar coisas? Eu tenho inúmeros talentos, Fafá. Sou o rei da chave de grifo. Quer ver minha caixa de ferramentas? Eu vim aqui porque eu quero discutir aquela segunda chance que eu não ouvi te dar. Que outra? Nossa, Fafá, acho que é a terceira vez que você está me dando a segunda chance hoje. Você vai ficar contando? É? Ou vai perder a oportunidade? Não, Fafá. Olha só, eu faço tudo que a minha pequena quiser. Que que é? Eu queria que você fosse lá na minha casa. Pra fazer um servicinho no meu quarto. O que? Um servicinho? Beleza, vamos lá agora? Vamos? Como agora? Agora não. Armani, agora eu estou indo trabalhar. É a noite, hoje. Ah, não. Fá de noite também não dá, não. Sabe o que é? Aquele mercado que eu fiquei de fazer ontem, entendeu? Com a patroa. Não fiz. Aí hoje ela está me esperando pra fazer. Deus do céu. Eu esqueço que você é casado. Você não. O que fazia? Para, você é uma praga na minha vida. Eu preciso arrumar um homem pra mim. O que é isso? Tá maluca? Arranjar outro homem pra fazer serviço no seu quarto não. O que vai fazer esse serviço no seu quarto sou eu. Eu que vou fazer. Você pode deixar que eu vou dar um jeito, tá? Hoje? Hoje? Hoje à noite? Hoje, hoje, hoje. Hoje de noite, hoje de noite. Olha, eu vou arranjar uma desculpa aí pra patroa, tá? Aliás, esse é um dos inúmeros talentos que Deus me deu, entendeu? Eu vou esperar lá. Não esquece tua caixa de ferramentas, tá? Claro, você é testemunha de que eu não ando só em uma caixa de ferramentas, hein? Essa não, irmã. A outra caixa, essa aí, ó. Escoda. Eu vou levar todas. Agora, aqui é escola de novo! Ô, meu santinho. Que saudade. Ai, que dor. Depois eu faço uma massagem. Mas agora eu queria um conselhinho. Ai, não era nem eu tô trabalhando. Era pra eu estar de licença médica. Ai, Santo Antônio, não me abandona, não. Que eu fui pedir ajuda pra aquele São Judas Tadeu. Ele arrumou mó encrenca comigo com aquele Valdinei bonitão das ferramentas. Bom, você sabe que eu não comento o trabalho dos colegas. Eu não quero falar dele, não. Quero falar de Jurandir. Ai, Jurandir de novo! Ai, Santo Antônio, ele foi tão legal comigo. Tão bonitinho. Ai, eu queria saber, assim, se o senhor acha que eu podia chamar ele pra uma conversa. Você sabe muito bem onde é que vai acabar essa conversa. Ah, diz aí. Chama ou não chama? Seria, faz o que o seu coração mandar, minha filha. Ai, não faz o que o meu coração mandar. Eu peço ajuda pro senhor se eu venho com um papo besta desse, ó. Tô começando a ficar com saudade de São Judas Tadeu, tá? Ó, ó. Ai, ó. Ai, ó. Jola, jola. Bom dia. Bom dia. O vencedor da luta de Ultimate Fighting voltou. Nosso adversário fez um estrago, né, Djalma? Eu protejo vocês e é isso que eu recebo em troca. Escarne o deboche. Não deixa elas falarem assim com você não, meu Rambo. Ué, não era Robocop? Robocop era antes dele matar o Camundongo. Camundongo, nada. Era um bicho enorme, uma fera. Era, meu amor. Então me conta, me conta como é que foi. É, eu me bulei com ele. Uma luta violentíssima. É o detalhe que eu quero ver lá. Se merecem, né? É bonitinho, né? Detalhes, eu quero detalhes, tu filha. É, minha filha. Bom dia, bom dia. Os dentes todos saíam tudo, caiu o dente pra todos os lados. E a cara dele, a cara dele. Ele grudou lá no teto. Ele grudou no teto.